Lado Alberto, boa noite pra você, boa noite Yolanda. Vamos então aos principais fatos que marcaram o setor policial nas últimas 24 horas aqui na nossa cidade. Foram lavrados poucos boletins de ocorrências, mas dois deles chamam a atenção. Um deles é um caso inusitado, um ladrão bonzinho. Esse ladrão simplesmente devolveu uma moto que ele havia furtado. Esse fato inusitado aconteceu ontem à noite aqui no centro da cidade, na Avenida 7 de Setembro. A proprietária de uma Yamaha 125, ano 2017, ela foi sair de casa e quando ela foi pegar a motocicleta que ela havia deixado em frente à casa dela, ela tinha desaparecido. Aí ela ligou pra polícia, aí nesse meio tempo, até que a polícia veio até a casa dela, o ladrão voltou ali no local onde ele havia tirado a moto e devolveu a moto. Acontece que ela conhece esse rapaz. Aí a polícia chegou ali, foi efetuar o flagrante, mas aí houve um entendimento. O ladrão disse que, na verdade, ele não furtou a moto, ele apenas pegou pra dar uma volta. E como ela conhece o rapaz, ela deixou pra lá, ela retirou a queixa. Então, ladrão bonzinho aí, meio atrapalhado, né, devolveu a motocicleta. Agora, essa aqui já é a mais grave. Um crime que volta a preocupar, que é rouba à residência. Aconteceu na manhã dessa sexta-feira, na Avenida 15 de Novembro, aqui no centro da cidade. Três homens armados, eles entraram nessa residência por meio do arrombamento do portão social, também de uma janela de uma copa dessa casa e também a porta da cozinha. Quando eles chegaram dentro da casa, estava a proprietária e uma empregada, uma funcionária da casa. Eles anunciaram um assalto, acabaram levando um aparelho de telefone celular, várias joias e também vários utensílios domésticos. Aí a polícia foi acionada e quando chegou ao local, aí as vítimas relataram, né, que um dos bandidos estava constantemente com o celular. Acredita-se que ele estava recebendo instruções de um quarto bandido que ficou fora da casa. Até o momento não há pistas aí dessa quadrilha, né, que infelizmente entrou nessa casa e causou esse prejuízo a essa família. Eram essas as ocorrências que tínhamos a relatar do plantão policial das últimas 24 horas aqui na nossa cidade. Adalberto e Yolanda.